Dizem que nós temos aqui um trabalho infrutífero. Eu não acho que é. Só estou dizendo para o plenário, que infelizmente está vazio, quantos deputados de oposição estão aqui, as deputadas, fazendo o debate. Que bom, quem chegou agora, com a vontade. Então, presidente, como pode um juiz determinar a condução coercitiva de um réu que ele sequer tinha chamado para depor anteriormente, que sequer tinha negado em algum momento em dar depoimento, quem nega depoimento e foge é o Queiroz. O Lula se colocou à disposição a todo momento. Aliás, todos os demais companheiros do PT, Zé de Seu, Vacari e outros, sem medo. E de cabeça erguida também, quando foram presos, assim foram para a prisão, sem nenhum problema, porque a história será revelada. Não tem problema nenhum. Agora, há a condução coercitiva, quem não se nega é a justiça, mas não há para quem foge, como o Queiroz, quem se esconde, quem tenta obstruir a todo momento, no STF a investigação, como o senador do Rio do PSL, a todo momento entra tentando trancar. Ora, que transparência vocês querem? Que transparência vocês dizem defender? Aliás, Moro, quando acusa Lula, ele o acusa de ter se beneficiado da reforma de um triplex, que não é dele, não é de Lula, e diz como é que foi beneficiada o outro lado. Porque a corrupção, ela é ativa e passiva. E ali foi dito, são fatos indeterminados. E ali está muito claro, quando o senhor Delanyol, e fica muito evidente nos diálogos, quando ele diz que não tem provas, tem apenas convicção. Agora, provas contra Moro e contra Delanyol, elas estão absolutamente claras. Até porque são notórias. Há uma condição de réu, confesso. Aliás, ele vai destruir a imagem de combate à corrupção nesse país. Que tem que ser combatida, sim. Mas tem que ser combatida dentro das regras. Eles vão macular isso, o combate à corrupção, e vão comprometer o judiciário como um todo, e a promotoria como um todo. Porque seus atos são condenáveis. Parece lá atrás, lá atrás, e muito tempo atrás, aquele juiz de Várzea. Porque o juiz de Várzea atual também não faz isso. Mas lá atrás, naqueles jogos da periferia, nos campos abandonados por aí, talvez acontecesse. Mas é dessa maneira que ele agiu. Um juiz de terceira, quarta, quinta categoria. Como foi o juiz lá no campeonato europeu, italiano, que pactuou resultado. Cumprimentar a Vossa Excelência por presidir esta reunião até a noite, nesta noite de dia dos namorados. Colocar aqui que o deputado que me antecedeu reclamou que o senador Flávio Bolsonaro vive entrando com ações para obstruir a justiça, para atrapalhar as próprias investigações. sendo que o ídolo do colega que me antecedeu, o herói, o deus do deputado que me antecedeu, fez exatamente a mesma coisa no curso de todos os seus dez processos em que é réu. E sempre tentou obstruir, sempre tentou fugir, sempre tentou trabalhar para atrapalhar e entrar no caminho das investigações. E respondendo ao meu colega, também falo e também mantenho a coerência em relação... Em relação... O senhor! Quem? O senhor! O nome! O senhor! O nome! Meu colega, o senhor! O nome! O senhor! Mas só responda onde está o Queiroz, deputado. O senhor já falou... É isso que eu vou falar agora, deputada Erika. É isso que eu vou falar agora, deputada Erika. Onde está o Queiroz? É isso que eu vou falar agora, deputada Erika. Assim como o senador Flávio Bolsonaro é réu por tomar dinheiro de assessores, Vossa Excelência também é. Vossa Excelência também é réu. Vossa Excelência é réu. Que resposta! Direito de Resposta! Direito de Resposta! Deputados, a palavra está com o deputado Kim e eu passo o direito de resposta após a fala do deputado Kim. Então, a palavra está segurada do deputado Kim Cataguino. Deputada Regimentalmente é sempre depois da fala. O senhor não conhece o Regimento, deputado. O senhor nem conhece o Regimento. Também é. E mais, e falo também do senador, falar que Bolsonaro não tem problema nenhum de dizer que é absolutamente indefensável. Não vou falar que ele é culpado porque não foi condenado ainda, mas não tenho dúvidas de que será condenado e que é absolutamente indefensável a situação dele. Mantenha a coerência. Assim como eu falo do Lula, falo do senador Flávio Bolsonaro sem medo nenhum, deputado. Agora eu quero ver vossa excelência falar do Lula. Eu falo do Lula e falo do Bolsonaro. Eu falo do Lula agora. Eu falo do Lula e falo do Lula agora. Lula é inocente, deputado. É, Lula é inocente. Lula é inocente. Lula é inocente. Lula é inocente. Falo do Lula e de prova. O Unicórnio existe. Não existe ideia da Previdência. Deputados, a palavra está assegurada do deputado Kim Kataguiri. É, se a gente... Se a gente for... Se a gente for ficar tratando os outros parlamentares assim, deputado. Não, não pode, não pode. Respeite o agimento, deputada. Respeite você. Deputada, respeite o agimento. Tem que ter humanidade. O senhor não pode ficar atacando as pessoas sem conhecer os processos. Deputada Erika, senão pode ir. Vossa Excelência não pode interromper o orador. Lula é inocente, viu? Lula é inocente. A palavra está comigo, deputada. E mais, né? Nós queremos discutir o país, pelo amor de Deus. A posição aqui só vinha obstruindo, discutindo nada. Nunca entra no mérito, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais o Partido dos Trabalhadores. Nem o senhor. E eu nunca discuto mérito, né? Tá bom. E mais, né? Falar de anular as dívidas, né? Não sei o quê. Deixa ele falar sozinho. Primeiro o governo concede crédito barato, né? Individa o cidadão. Deixa ele falar sozinho o que fala no coto. Isso. Isso. É isso, exatamente. E aí falar que foi juiz de terceira, de quarta categoria, né? Com a decisão referendada pela segunda instância, pelas instâncias superiores, sendo julgada a Bias Corpus Preventivo pela STJ, sendo julgada a Bias Corpus Preventivo pela STF, sendo novamente depois julgada a Bias Corpus na STJ, sendo depois novamente julgada a Bias Corpus na STF, cuja maior parte dos magistrados foi indicado pelo governo que vossa excelência apoiou, então desqualificar as decisões e as condenações levadas em frente pelo então juiz Sérgio Moro, posteriormente todas foram referendadas, posteriormente por instâncias superiores, inclusive de tribunais cujas indicações partiram e foram aprovadas pelo governo de vossa excelência, né? Aí quer colocar aqui, né, um discurso patético aqui, como se só a oposição trabalhasse, né? Ah, não, cadê o governo? Não tem ninguém no governo aqui? Eu tava até agora no plenário, tava tendo sessão até agora no plenário e não estar na reunião da CCJ não significa, ah, não estar na CCJ neste exato momento, então significa que não trabalha, então significa que não tá na casa. Não tem problema nenhum de ficar aqui a noite inteira, a madrugada inteira, podemos ficar aqui, ó, já tivemos, tá com café aqui, a gente tá bem tranquilo, pode ficar aqui a madrugada inteira, pode fazer open bar de regimento aqui, open bar de artigo 95, de questão de ordem de 96, de reclamação, podemos levar em frente e levar esse embate de gimentar até o final e pedir verificação e entrar com adiamento por uma sessão, entrar com adiamento por duas sessões e pedir verificação e entrar com pedido de quebra de interstício e discutir a quebra de interstício e depois mais uma vez aproveitar que o interstício passou depois de uma hora e entrar mais com o outro, eu é que deveria receber adicional de insalubridade por escutar determinados absurdos aqui, eu que deveria receber determinados absurdos que eu recebo aqui, por exemplo, de que o Lula é inocente, né, então, enfim, coisa de quem absolutamente, por falar em conhecimento de processo, parece que não conhece os autos do processo do Deus que defende, né, então, a gente pode continuar aqui, a gente pode ficar a madrugada inteira, nós podemos levar a exaustão a pauta desta comissão de Constituição e Justiça, debater, levar em frente, porque não tem problema nenhum, nós estamos aqui para isso, não interessa o horário, não interessa qual é a comissão, não interessa se tem sessão plenária, se tem sessão plenária, não interessa quando serão as próximas reuniões, podemos ficar aqui falando, podemos ficar aqui debatendo, podemos ficar aqui verificando, podemos ficar aqui a noite inteira continuando a reunião para tratar dos temas que cada um dos senhores quiserem tratar, seja tratado do projeto do deputado Diego Garcia, seja tratado de outros projetos que são tratados no âmbito desta comissão, tem um projeto de minha relatoria também, para acabar com a aposentadoria compulsória de juízes, fazer com que eles efetivamente vão para a cadeia, que poderia ser até um projeto com apoio do Partido dos Trabalhadores, para fazer com que, quando há abuso de juízes, e mais uma vez, se o ministro Sérgio Moro cometeu qualquer crime, cometeu qualquer ilegalidade, não vou ficar aqui passando pano, se cometeu, for comprovado, for julgado, condenado, que pague, ninguém aqui vai ficar defendendo incondicionalmente pessoa alguma, ele defende o império da lei, né, então não tem essa, não é o império, a personalidade, se o presidente Jair Bolsonaro cometer crime, se qualquer um dos seus filhos, qualquer um dos ministros, o ministro Paulo Guedes cometer crime, se qualquer um, ninguém está imune, ninguém está acima da lei, não vou fazer um discurso para blindar e para fingir que determinada pessoa é inocente, só porque eu concordo com o posicionamento político dela, isso é, isso empobrece o debate público, isso diminui, isso apequena essa casa, isso apequena os partidos políticos, isso transforma a política em flaflu, transforma a política em torcida, faz com que, ah não, então, eu vou torcer para o meu preso aqui, enquanto o outro de lá vai torcer para o preso de lá, eu vou torcer para o meu réu aqui, enquanto o outro vai torcer para o réu de lá, eu vou torcer para o meu investigado aqui, enquanto o outro vai torcer para o investigado de lá, vamos torcer para o investigado nenhum, vamos torcer para réu nenhum, vamos torcer para condenado nenhum, vamos efetivamente fazer com que a lei seja cumprida, e sendo o parlamento, e sendo que as leis saem justamente desta casa legislativa, para fazer com que sejam cumpridas, tanto em questões nos debates que nós temos aqui em mérito, como em forma, que nós também sabemos que na democracia a forma importa tanto quanto o conteúdo, a maneira como as coisas são feitas importa tanto quanto o conteúdo, essa é da natureza da democracia, justamente por isso nós temos, e que vem sendo tão discutido no plenário, e mesmo no âmbito da CCJ, a equidistância do juiz para o acusador e para a defesa, tende a existir, tende a ser defendida, tende a ser mantida, agora, precisa ter coerência, se você defende a aplicação da lei para onde, você precisa defender a aplicação da lei para todos, não vou falar, ah não, para os meus amigos a lei não vale, eu confio na justiça, mas quando a justiça condena o meu político, ela não vale, eu confio no Ministério Público, mas quando o Ministério Público denuncia o meu político, ele não vale, então, tem essa seletividade que, mais uma vez, só empobrece, só diminui, só pequeno debate público, só transforma a política em torcida de futebol ou de MMA, só transforma a TV Câmara num imenso picadeiro para fazer com que os parlamentares fiquem se estapeando e não debatam mérito, e que efetivamente a Casa não produz o que precisa produzir.